Daí galerinha do Narguilha Club, vou fazer uma review aqui de uma coisa que eu inventei que é um fogareiro elétrico. Vou tentar ver se a câmera dá foco melhor. Esse daqui era um ferro elétrico, como o meu pai tinha, das antigas, eu o abri. Por quê? Porque ele era de plástico, aqui por cima ele tinha uma produção de plástico. E isso eu senti quando o plástico gritava demais, atrapalhava no gosto do fumo. Vinha realmente um gosto de plástico. Tirei e deixei só o metal, só as partes, vamos dizer, boas ou inecessárias. E fiz, botei a cabine de energia, liga lá. Agora ele tá ligado na tomada, porém, ele tem aqui essa chapinha ali, não sei se vocês vão conseguir ver. Também não vou nem encostar porque eu vou tomar um carcaço, né. Mas ali tem um pilinho que ele vai encostar na parte de baixo quando eu botar esse coisa aqui pra ligar, ó. Vamos ver. Que encaixou. Ó, vou ver se conseguimos sair pra vocês. Ele vai baixar ali, ó. Encostou. Já deve estar ligado, vamos ver. Deixa eu ver se faz calor. Começou a esquentar. Mas vocês vão ver a chapa ali, ó. Ficar incandescente. Esse vermelho é uma chapa que tem no meio que tá ficando incandescente. Vocês começam a ver fumaça. Ó. Essa aqui é uma chapa inteira que fica incandescente, pessoal. Vocês conseguem ver o brilho. Então, eu não testei ainda se o calor é suficiente. Testando agora ao vivo com vocês. Tô vendo que sai bastante fumaça. Deve estar esquentando o fumo. Ou eu fiz o roche ruim e já tá queimando, mas... Creio que seja um calor totalmente suficiente pra fumar na arguilha. Vamos lá. Nossa, pessoal. Vai queimar o fumo, de certeza. Não deu nem 20 segundos que liguei. Calor é excelente. Tô fumando duas maçãs, que é o fumo que eu mais odeio. Que eu quero aprender a gostar. Mas eu odeio. É muito ruim, bolo. Odeia nisso. Ah, olha o que acontece aqui, pessoal. Ele tem um sistema de superaquecimento. Que quando aquece a chapa a um ponto, ele vai entortando ali o metalzinho e novamente ele desencostou. Por quê? Porque não tava no raio. Vou baixar de novo o pino. Encostou de novo. Deixar no máximo. Que daí logo assim... Logo ele não... Não vai desativar esse sistema tão cedo. Novamente ligou a chapa. Dá mais 10 segundos. Tinha parado de sair fumaça por causa disso, que o sistema tinha desativado. Fumacera. Muito simples. Pequeno. Regulável, né? Se eu girar ali ele desativa. Toda hora em brasa ou... A chapa ali. Então eu acho que realmente esse vai ser meu xodó pra fumar em casa. Vocês podem ver, tá carburando perfeitamente. Posso diminuir a força. Se eu quiser. E é isso aí, pessoal. Minha ideia é mostrar isso. Não sei como eu posso ajudar vocês a... A descobrir algo pra... Pra fazer um igual a esse. É meio perigoso, né? Porque a parada... Deixa eu mostrar mais aqui. A parada tá incandescente, né? Então se pode fazer um suporte mais fixo, pá. Mas é essa a ideia, pessoal. Sempre tentando aí descobrir novas coisas. Esse eu achei bem top. Mas não vejo... Não vejo outra coisa que seja parecida pra dar dica pra vocês fazerem um igual. Já tive todos os carvão... Tipos de... Carvão elétrico. E nenhum se compara a esse. Em questão de força. Então... Não tem nem que falar de dar dica, assim ó. Tente fazer com isso, tente fazer com isso. Porque nunca vi um ferro de passar roupa igual esse do meu pai, eletrônico. Então é isso, pessoal. Valeu, abraço. Queria mostrar mais essa novidade aí. Falou.